Hoje nós estamos aqui na Rua do Fio, esquina com a Avenida da Palmeira para mostrar uma situação que tem incomodado bastante os moradores e também os condutores de veículos principalmente os motociclistas. É que não se sabe o que está acontecendo, mas grande parte dos motociclistas que passam por esse local onde eu estou aqui exatamente, quando está chovendo ou quando está molhado acabam caindo, isso mesmo, acabam caindo. Jonathan, se Jonathan mostrar bem aqui rapidinho, a gente pode ver a quantidade de marcas de derrapadas aqui. Olha só, a quantidade. De acordo com os moradores, após finalizarem essa obra, que na verdade aqui era para ser uma lombada, mas tem um elevado aqui que a gente não entende bem o que é. Só sei que passa aqui por baixo, passa um bueiro e ficou essa elevação. Ao finalizar a obra, o pessoal da Secretaria de Obras pintaram essa elevação com uma tinta, óleo, que na verdade não é uma tinta apropriada para isso. E a tinta, ao ser molhada, ela se torna lisa. E muitos motociclistas acabam caindo quando passam por aqui. Além disso, os moradores também reclamam de que nesse setor exatamente onde foi feito esse bueiro, não dá para passar a quantidade de água que jorra durante as chuvas. Um exemplo foi na casa dessa senhora ali, que nós vamos tentar falar com ela. O que foi que aconteceu na casa de vocês aqui quando choveu agora? Entrou muita água, porque a água não tem como escoar, porque ficou fundo aqui, ficou alto ali a lombada, né? E imposto a água todinha. E quando eu pensei que não, a água invadiu a casa, entrou na porta, saiu na cozinha. Aqui, ali, na outra casa também, entrou água em todos os lugares aqui. Não tem condições desse negócio ficar desse jeito aí. A gente se acidentando, a gente caindo, é todo jeito aí. E a água fica empossada bem aqui nesse meio. Não tem como ela escoar, porque estreitaram os... Como é que pode dizer? As valinhas ali. Tentaram resolver um problema, mas criaram outro. Criaram outro, porque toda chuva que der, entra água dentro da minha casa, como é que eu vou ficar? Tá aí. Uma moradora reclamando. Ontem eu fui falar com o senhor Eliezer, né? O secretário. Ele disse que vinha aqui pra olhar, disse que a água não pode passar por cima. Eu digo sim, mas não pode ficar empossada, entrando na casa da gente. Fica empossada todinha aí, hein? Tá aí. Obrigado. De nada. Tá aí, os moradores reclamando. E na verdade, assim, eu não vou chamar de uma lombada, eu vou chamar de uma elevação. A gente tava observando aí da pouco, olha só essa moto aí, passando aí, ó. A maioria dos carros e das motos que passam aqui, quando passam por esse local, acabam sendo impulsionadas para cima. Porque a altura, a altura parece que as pessoas vão saltar de moto. Por conta da altura e da forma irregular como que isso aqui tá feito. Da forma irregular como foi feito isso aqui. Você passa de moto, recebe uma impulsão. Também pode ocasionar quedas. Então a gente não sabe. A gente não sabe por que foi feito assim. Por que foi pintada com essa tinta óleo. Que quando molha, acaba derrubando pessoas que passam em motos. O que a gente sabe certo é que tem como a prefeitura resolver isso. Então fica aquele alerta para o pessoal da prefeitura de vir aqui à Rua do Fio, esquina com a Avenida da Palmeira, resolver essa situação porque, como pode, claro, como está, não pode ficar.